Música Porque eu howl quê? Ok é que tá好了 Você é isso? Você trouxe o Helmeta? Eu sou bom Perfeito! Agora, espalhe o capacete! Espere um minuto. Você nunca precisava o casamento, não é? Não, mas agora a Holla não vai ter uma para uma grande cabeça, velha! Fila da mãe! Vamos! Vamos lá! Peter, a Holla acabou passando por aqui. Eu acho que ela está indo para a sua parte. Vamos lá! A ordem do procurador! Como você gostou disso? Isso vem agora! Um bom! Você acha que você pode me derrotar? A Forge e eu somos uma. Você apenas fez me ser mais forte! Não! 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 Você pode me derrotar? Um bom! Ai você pode ver o que foi lá! Não! Mas deve estar de cabeçaードura! Seragiforme! Você está de boa! Que bonito cara! Eленค Não! Massa! Ah! 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 O que é isso? 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 É isso? Ótimo Esse... Ocomo genial Eu gostava que dei mais Todos que eu tguei Eu tinto que eu queri Eu quero que você Eu gostava now because of you. I wish I could touch you. I have become a monster. Look at me. I want you to remember the good things. You'll always be my mom. I can never forget that. I love I love the power of the forge spread through her like poison. Honestly I feel bad about what happened to her. I don't want to believe she was always like this. I don't want to believe she was always like this. We did the right thing, didn't we? We saved lives, Gamora. If we hadn't done what we did, a lot more innocent people would be dead right now. You're right. You're right. I... I think I could use a drink. I am Groot. I'm Groot. Let's go. Nossa, que final forte, caramba. Dizem que o bom vilão, quando ele é construído, ele tem um lado humano. Não é só aquela coisa endemoniada, que todo mundo odeia. Sim, você ainda está aberto? Se há boas no pão, eles estão abertos. Ei, posso sair agora? É terminado? Sim, você pode parar de cair como um bebê. E nós estamos muito ansiosos. Eu sei que agora não é o melhor momento, mas você ainda não pagou seu tempo. Sim, você está me enganando? Ei, o pessoal tem que pagar as bancas. Isso é o mais ridículo que eu já ouvi. Oh, você sabe o que? Eu deixei meu boleto e meu outro... red leather jacket. Então... Sim, meu bar não estaria aqui se não fosse para você. Justo considera sua tia forgiven, ok? O que é isso? O sabor é terrível! Eu... sou Groot? Hum... O sabor é como a vitória. A vitória é como... A vitória é como... A vitória. Eu sou Groot! Peter? Now that this is all over... There's something I've been meaning to say. What is it? I... When I was trapped in that tomb, all alone... The only thing I cared about was my own freedom. And to obtain that freedom... I exploited memories of your mother. I lied to you. Made you think she was alive... For my own benefit. I shouldn't have done that. I'm sorry. I used you. It was a selfish thing to do. And I feel terrible to have put you through that. Well, I think she confessed, that was the only lie of her. então, eu vou deixar passar, ninguém é perfeito. Eu acho que minha mãe gostaria de me seguir com ela. Ela sempre disse, olha para trás, não para trás. Sim, eu acho. Mas ainda, o que você diria se eu disse que eu poderia dar um momento com sua mãe? O que? Uma chance final de falar com ela, ver ela uma última vez. E sobre os outros? Eles todos perderam alguém perto de eles também. Eu vou te dar uma taxa, Peter. Freeing me da minha prisão. Destruindo a Forge Eternity. Eu não posso nunca retornar para o que você fez. Mas eu posso te dar isso. E eu quero dar isso para você. Os restos da Forge poderiam me deixar conectar com alguém que morreu. Mas apenas por alguns minutos. E apenas se você quiser. Não. Não, não, não. Melhor deixar. Tem um lado que diz para você, quero muito, mas no final acho que isso não vai ajudar em nada. Como a mãe dele mesma disse. Lembre de mim por quem eu era e não. Não, não, não. Não, eu... Eu não quero fazer isso. Minha mãe está vindo. Ok? Ver ela de novo não vai trazer ela de volta. Exatamente. Além disso, eu tenho uma nova família. Eu acho que ela estaria feliz por mim. É claro. É claro. A Forge não mantém nenhum poder em mim. Eu não sei o que fazer. Agora que eu finalmente estou livre de isso. Minha vida foi tão entusada com a sua proposta. Com a sua vida, eu me sinto... ok. Você pode fazer o que o seu coração deseja. O mundo é a sua mãe, Mantis. Eu não entendo o seu significado. Mas suas sentimentos são... esperanças... 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 esperanças. É bom sentir essas sentimentos. Minha cabeça finalmente se sente... claro. Obrigado, Peter. Por tudo que você fez. Então, tudo funcionou no final. Você não sabe? Tudo funcionou para mim. Calma. Você sabe o que eu quero dizer. Eu estou orgulosa de você, Peter. Sim? Você mantém nos juntas, depois de tudo. Eu tive muitas, muitas dúvidas que aconteceria. Muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Eu realmente não consegui os todos. Mas de alguma forma... você nos juntou. Eu quero dizer... Eu não fiz exatamente isso de minha própria. Eu vou dar algum tempo. Algumas dúvidas. Algumas dúvidas. Algumas dúvidas. Algumas dúvidas. Algumas dúvidas. Não muda nunca, Peter. Como é um refil? Meu herói. O que é muito importante? A gravação é um refilme... O que é muito bom? O que é muito bom? O que é muito bom? Não tem que ver... Ei, você tem que saber quando há uma festa acontecendo? I drink this toxic liquid in honor of the galaxy. May it stay guarded. What about to new friends? I've never had them before. I've got a better one. To vacation! I am Groot. Yeah, yeah, okay. Family's a good one, too. Hurry up, Pete. My arm's getting tired. To guard the galaxy. I hope we never have to do it again. At least for a little while. Ah, nothing says success. Like finally being lazy. Guardians, this is the Nova Corps. We have another situation. You have to help us. You're the first ones we called. Eh, the galaxy can wait. Yeah. We gotta have a real celebration. For once. This intoxicating fluid has made me want to fight things. Please, let me fight things! I am Groot. Sounds like fun. Count us in. Manifantes, this is the force. Manifantes, this was beautiful. Manifantes. Manifantes, this is the perfect moment. Manifantes, this is the perfect moment. You can hear it. Pessoas do seu lado, 100% Gamora, alma gêmea, 100% Groot, amizade florescente, 16% Rocket, 60% Drax, aliado, confiável Eu só fiquei 100% com o Groot e com a Gamora Caramba Engraçado, achei que minha relação com o Rocket e o Drax seria melhor e com a Gamora seria um pouquinho pior Estado da Galáxia Meredith falecido, Mantis livre, Baldin falecido, Hela consumido e Nebulosa falecido Peter Leal, você e 95% dos jogadores tentaram colocar os Guardiões em primeiro lugar, heróis surgem de todas as formas e apesar de Peter não se enquadrar em uma delas, é o melhor amigo e líder que a equipe poderia desejar Vocês e 60% de jogadores destruíram a Forja, vocês e 74% de jogadores priorizaram a supervivência da equipe deixando o Drax se sacrificar e vocês e 75% de jogadores decidiram preservar a família de Gamora deixando a Nebulosa ficar com os Guardiões Rocket comprometido? Graças a sua influência e 91% de jogadores, Rocket superou seus medos e comprometeu-se de corpo e alma com os Guardiões Ah tá, ainda que ele seja o último a resistir, vale a pena lutar pela galáxia Vocês e 17% precisaram por dilema do Rocket em vez de capturar a Nebulosa Vocês e 60% de jogadores destruíram a Forja para o desgosto do Rocket Vocês e 74% de jogadores deixaram o Drax se sacrificar e impediram que o Groot fosse ferido Gamora resistente Gamora resistente Drax inspirado Você deu a tarefa de protetor para Gamora, você deu a tarefa de hacker para o Rocket, você deu a tarefa de distração para Drax e deu a tarefa de buscar o capacete para o Groot A maioria foi buscar o Drax primeiro, tá vendo? Olha, a maioria teve um último momento com a mãe do Quill, olha só que interessante O que se trata isso? Opa 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 O corpo do Thanos Quem é que tá vindo? Opa 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 que eu acompanho, gente boníssima, e ele tava falando a mesma coisa, ele falou quando ele acabou de jogar o segundo episódio, que ele não achou o primeiro ruim, mas o segundo é definitivamente superior, e dali em diante essa temporada realmente fica muito boa e acaba, pra mim olha, há muito tempo que eu não me sentia tão satisfeito com um seriado, vamos dizer assim da Telltale, uma temporada da Telltale, muito, muito bom, pra mim o episódio 5 finaliza com chave de ouro, fecha todas as pontinhas, deixa algumas abertas pra segunda temporada e olha, recomendo, show muito, muito bom, problemas com a legenda aqui e ali mas, acho que daqui pra frente vai ser assim, até que as produtoras resolvam realmente gastar um pouco mais de dinheiro e contratar tradutoras profissionais mas nada que vá comprometer sua experiência, vai te deixar confuso um momento ou outro mas não é nada assim, meu Deus, nossa, como a legenda tá horrível tá com uns ou outros defeitos de tradução, enfim jogaço, jogaço, tudo é sonora top, personagens muito bem trabalhados, profundos, tem drama olha, eu acho que de todos, todos os jogos que a Telltale já fez até hoje e eu já joguei praticamente todos e são, variam entre bons e muito bons acho que um é mediano mediano pra fraco acho que é o da como é que é? aquele spin-off do The Walking Dead a Michonne esse daí é o mediano pra fraco o restante tem uns que são bons e tem outros que são realmente muito bons esse está entre os meus favoritos excelente, excelente então eu volto na segunda temporada de Telltale e Guardiões da Galáxia e em breve já tô postando também episódios novos do Batman que também está excelente a segunda temporada tá bem melhor que a primeira que já achei muito boa e é isso valeu, um abraço e até o próximo vídeo